E trabalhadoras rurais e comunidades indígenas da região norte do país vão poder tirar de graça documentos como registro de nascimento, carteira de trabalho e identidade. Os mutirões vão ocorrer entre os dias 13 e 20 de agosto em seis municípios dos estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. Duas mil famílias da região devem ser beneficiadas. O objetivo é que a regularização dos documentos facilite o acesso a direitos como aposentadoria e auxílio maternidade.